Pra eu entrar em mão Abra o seu coração, poder Chance, uma chance Outra chance, outra chance Uma mais uma chance Você tem que me dar uma chance, poder Come on, brother, come on, see Come on, see Come on, see A beleza interior É mais bonita do que exterior Seja bonito por dentro e por fora, irmão Eu ouvia falar nesse festival Tem gente de São Paulo, que é empresário de São Paulo Tem gente de Brasília Tem gente de Ceará Quer dizer, eu não tinha ideia da imensidão que era isso Agora, só aqui que eu tô vendo Abre o seu coração Pra eu entrar em mão Abre o seu coração, poder Abre o seu coração, poder Abre o seu coração, poder Está em maioria, irmão E se Deus está conosco Quem pode estar contra nós, brother? Abre o seu coração, poder Vai eu entrar em mão Abre o seu coração Opa, essa turma boa aí Essa turma que eu canto com eles em São Paulo É, Black Papa Está aí, Black Papa É, que beleza Prazer imenso Vocês tocaram aqui, né? Estou com acesso Vocês tocaram aqui? É a minha alegria Essa turma em São Paulo Parece tudo filho meu Tudo filho meu Nós íamos até só passagem de São, moleque Estava lá É mesmo? Que beleza Vocês não vieram aqui por quê? Aqui atrás Se eu soubesse que vocês estavam aqui Eu não ia embora pro hotel Segura aí, segura, gente Olha Eu queria que vocês estivessem aqui de cima Pra ver vocês A animação Tá lindo, lindo, lindo Salve a psicodália Os nossos agradecimentos Aos promotores Dessa festa maravilhosa Tudo bem, ponto, é Tudo bem pra nós Tudo bem, ponto, é Tudo bem pra nós, hein, meu pai Tudo bem, ponto, é Tudo bem pra nós Tudo bem, ponto, é Tudo bem pra nós Que sai o fôlego Mas muito mais Não esquece o caos Pra outro lugar Aqui estão meus olhos E quem não quis enxergar Que o som é óbvio Pra quem quiser dançar Deixa eu suar Deixa eu suar E não vai em mim E não vai em mim É nóis, hein Só o pau Tudo bem, né Só o pau Tudo bem, tudo bem O lugar que estampe os olhos de quem não quer chegar E o som é óbvio pra quem quiser dançar Deixa o flávio suor, sai o suor E não pare não, e não pare não Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem com o eu, tudo bem pra nós Tudo bem com o eu, tudo bem pra nós Tudo bem com o eu, tudo bem pra nós Tudo bem com o eu, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem com o eu, tudo bem com o eu Tudo bem pra nós Tudo bem com tu, eh, tudo bem pra nós Tudo bem com tu, eh, tudo bem pra nós Tudo bem Tudo, um, dois, três, vou terminar Tudo bem com tu, eh, tudo bem pra nós Tudo bem com tu, eh, tudo bem vamos terminar Tudo bem com tu, é Aí, é, esquadra E para, pa, pa, pa Sou o Paulo Ode nini Sou o Paulo Gente Eu vou tomar uma aguinha ali Para mudar uma roupinha Porque o show está tão bom Eu vou deixar vocês sentar Estou à disposição King.com Arroba hotmail.com Pode mandar É Se inscreva no canal.